Olá pessoal, tudo bem? Gente, vou mostrar bem para vocês conhecerem os detalhes aqui da casa do seu Leôncio aqui no estado de Minas Gerais Vou checar pertinho aqui para vocês verem a simplicidade dessa casa, gente A casa provavelmente já tem morado várias famílias aqui Só o seu Leôncio já tem 18 anos, ele falou que mora aqui Só para vocês verem o estilinho da casa dele, olha que bacana Bem simplona, sistema antigo, né? Olha só Terinha de barro Olha a janela dessa casa, gente Para vocês verem aqui, olha Tudo com madeira meia bruta, né? A madeira meia bruta Olha o reboco dela aqui, olha É bem velho, acho que ele está soltando Olha para vocês verem A casa é bem antiga mesmo Olha lá em cima vocês conseguem ver, olha O estilinho dela, o estilinho de barro, olha Como é que era construída a casa, né? Aqui, olha Aqui os detalhes, você consegue ver o estilinho Jolão grande, né? Imagina, o pedreiro que construiu essa casa Só que está vivo ainda, tomara que esteja, né? Mas essa casa aqui tem muitas zonas de construída Eu calculo que essa casa aqui tem mais de De 80, às vezes até mais, né? Pelos traços que a gente vê aí, olha Eu acho que tem mais de De 80 anos sim, uma casa dessa Em cima não é caibo não É tudo varinha Acho que é varinha de eucalipto Sei lá Deve ser varinha de eucalipto A outra janela aqui é a janela da frente Aqui, olha Para vocês verem Ali a porta Aqui mais uma janelinha, né? Aqui Tem um cômodo Com a porta para o lado de fora Olha o alicerce, você viu O alicerce é tudo alicerce de pedra Imagina isso aqui, hein? Não usaram nada de concreto aqui, olha Tem a impressão que é só barro Sentado com barro É com barro mesmo Chega mais perto aqui Vai ver se é barro mesmo É, barro duro mesmo Tudo bem, está sentado com barro Olha Mais aqui de onde você está olhando Olha, gente Que simplicidade, terrível, né? O povo aqui, o mineiro aqui Não tem muito luxo, não Eles gostam de viver Na maneira simples mesmo Às vezes alguém que vem aqui Acha que Ah, porque não faz uma casa melhor Mas de repente a pessoa Tem condições de fazer Com certeza que tem no caso aqui, olha Com o caso tem condições De fazer uma casa melhor Mas eles gostam disso aqui, olha Eles gostam de conservar A tradição aqui, olha Olha Que simplicidade Muito legal, né? Olha, pra vocês verem aqui Aqui é a parte do fundo Se bem que aqui É a casa do caseiro Aqui Ele mora aqui tem 18 anos O dono daqui mora na cidade Com certeza Uma casa muito boa, né? Mas ele deixa aqui no sítio Para manter o histórico, né? Eu também, se eu fosse dono Dessa fazenda aqui Eu não desmanchava esse aqui nunca Isso aqui ia ser uma relíquia Que fica aí Até se acabar, né? Porque aqui é uma história do povo, né? Se bem que ele desmanchava Isso aqui acabou, olha Não tem um registro, né? Olha pra vocês verem aqui, olha Vou entrar aqui, olha Quando morava uma família grande aqui, né? Devia ser a entrada dos fundos Olha o tamanho da escada, né? Olha a escadona aqui, olha Aqui está um banquinho Sentar bem aqui Vou entrar aqui dentro Para vocês conhecerem a casa dele aqui, olha Olha pra vocês verem Olha o espelhinho Espelhinho aqui antigo, hein, gente? Você tem que pendurar a toalhinha aqui, olha Olha o espelhinho, que legal Aqui tem uma moringa Olha, eles usam quem vai tomar água aqui ainda Olha, pra vocês verem Moringa não, como é que fala? Isso aqui é um pote de barra Tomar água, né? Não vou existir não, hein, gente? Vou pegar uma água Se tem água aqui dentro, vamos ver Olha, tem água aqui ainda Olha Olha Deixa eu ficar na minha mão um pouquinho Olha, frio em água, gente Friinha, frio Porque na mão aqui, olha Geladinha A água que fica aí, olha Conserva gelada, né? Olha que pode vir dentro, olha Olha Que legal, né? Vou tirar uma foto Isso aqui é o que eu gosto demais Legal Olha, pessoal Isso aqui deve ter muitos anos, gente Muitos anos mesmo Olha Olha só Olha 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 Não vai dar pra vocês verem Agora pra dentro, não Isso aqui é bem antigo É uma cultura, né, gente? É uma cultura É uma cultura Para o pessoal dar uma olhada aí Aqui o chapéu Fazer a lida De couro pura Bacana Olha Umas portas aqui Bem rústicas Deixa eu ver aqui por dentro Pra vocês verem Olha, gente Que bonito, né? Eu Acho muito lindo Olha A simplicidade É o sofazinho Bem antiguinho também Olha Aqui tá o zimbornal dele Facão, né? Andar no meio do mato aí Tem que ter, né? As facas bonitas Tô filmando aqui, gente Ele deu autorização Pra nós filmar aqui O chapéu Deixa aqui do Do banhadeiro Que me falta aqui é chapéu, ó Um Dois Três Quatro Chapéu Além de mais um Cinco chapéu Fora o que ele tá usando Que ele tem guardado pra ir, né? Aqui é do vaqueira Calça do vaqueira Por jeito É Calça de vaqueira mesmo Calça de vaqueira Aqui é a porta da sala Não sai pra fora aqui, ó Bacana De mal chão, gente Tudo tijolo de barro no chão Tijolo queimado Que ele fala, né? Olha isso, ó Ó Fala, esse aqui não é bonito, gente? Muito antigo, né? Quantas pessoas aí Que morou aqui em Minas Gerais Ou que morou em outro lugar Que morou em casas assim, né? Ó Esse aqui é o esquema da tramela Ó Ó Que simples É madeira Meu Deus do céu Gente Olha isso aqui Ó Até caiu aqui Ó Uma tramelinha de madeira Ó Que ela vai aqui, ó Ó E funciona Ela só saiu Porque eu puxei de comprida aqui, né? Mas aqui não sai não, ó Aí nós encostamos aqui Ó E fecha aqui, ó Ó Tá trancada a casa Pra que aquelas fechaduronas Tem gente que usa aquelas fechaduras Bem caras mesmo, hein? Chega a custar até o preço De uma De uma casa, tem hora, né? Aqueles Aqueles puxadores, ó Bonito, caro Naquela mansão, né? Ó E aqui é tão simplesinho Ó A gente vê, gente Que não precisa de luxo, né? Não precisa de luxo, não Eu moraria numa casa Essa aqui tranquila Eu moraria Sossegado Ó Pra vocês verem, ó Então, vai lá pro fundão, né? Que apaga a frente, o terreiro A visão que o cara tem aqui Da casa dele, né? Vou fechar aqui Vou mostrar pra vocês A cozinha No outro vídeo eu já mostrei Essa cozinha aqui Mas eu não mostrei em detalhes, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Em detalhes aqui Ó a bacia O pessoal lava o rosto, né? Ó Lava o rosto ali E ali o espelho, ó Aqui se conserva essa tradição ainda, gente Muito bacana, né? Pessoal, vai falando aí O que vocês acham, hein? Vai Escrevendo nos comentários aí, ó Escreve aí Dá a sua opinião Fala pra gente aí Qual que é o tipo de vídeo Que vocês estão gostando Pra gente estar fazendo, né? Tá bem escuro aqui, ó Vou se acender a luz Aqui clarei um pouquinho mais, hein? Não clarei ou não Abri a porta aqui Ó Toma aqui a porta aqui Bem simplesinha Que é a cozinha do mineiro, gente, ó Ó Fogãozinho a lenha, né? Ó Feito de barro Esse fogãozinho Deve ter cozinhado pra quantas pessoas aqui Quantas famílias, né? No almoço aqui Gostoso, né? Pra você achar pra como é que tá Bem acabado já com o tempo, ó Mas tá funcionando normalmente, ó Olha Que bacana, né? Aqui ele tá cozinhando aqui um Um feijão, ó Fazendo um feijãozinho aqui, ó Sem pressão, ó Feijãozinho encolhido ali no Na rocinha dele, né? Feijãozinho novinho Ó Que gostoso, né, gente? Meu Deus do céu Olha só Ó o fogãozinho, ó Ó Pra vocês verem, ó Ó Que lindo Ali o chaminé Vai lá pra cima, né? Aqui o armário dele, ó Ó Bem antigo também o armário Ele faz questão de De conservar isso aqui, ó Tem o fogão a gás também aqui, ó Tem o putijão também ali Mas ele tá usando o fogão a lenha Cheguemos aqui, ó Já tava aceso o fogão a lenha, né? A piinha aqui, ó A simplicidade da pia Ó A piinha aqui, ó Lava a louça Aqui é a janelinha Mostra lá de fora Tem um pé de pimenta ali, ó Até põe umas pimentas por aqui E aqui Ó Aqui é uma tuia, né? Onde ele guarda As coisas dele aqui, ó Ó Clareou aqui, ó Isso aqui é Tuia, não é uma dispensa, né? A peneira Peneira de palha Aqui onde fica os ovos Ó Ó Isso aqui é uma Uma pedaça de uma cabaça Que tá guardado isso aqui, ó Que legal, né? Isso aqui Ó Colher de pau Que legal, gente, ó Ó Ó Pra vocês olharem, ó Colher de pau Ó Mais uma saca antiga Uma vazia antiga Ó a janelinha aqui também Com o esqueminha da tramela Que eu falei assim lá, ó Ó A tramelinha aqui, ó Ó Que legal, né? Que bacana Fechar aqui Tranquilo aqui Aí, ó Que gostoso Eu lembro muito do meu pai Meu pai também Era mineiro também Eu também tenho sangue de mineiro Ele ia adorar morar numa casa Isso aqui, gente, ó Imagina você morando numa casinha Isso aqui, ó Levantar de manhã cedo Acender o fogãozinho aqui Pra fazer um cafezinho, né? Gostoso, né? Muito top, né? Ó A casa vai grande É bem grande a casa A casa não é pequena, não, gente Aqui deve ter um Um seis, sete cômodos Essa casa aqui, ó Ó o chão da cozinha Pra vocês verem, ó Ó o chão da cozinha Ó Ó o chão da cozinha Ó Aqui a pessoa sai pra fora aqui Tem uma escadinha, ó Escadinha Aqui também tem outro cômodo aqui, ó Ó Não sei o que que é aqui Aqui tem um forno Um forno Aqui pintado de azul, ó Forno, passar um biscoitinho de queijo O mineiro gosta muito de biscoito Porque nós falamos pão de queijo Tem um portãozinho, né? Aqui tá saindo fora da cozinha, gente Ó pra vocês verem, ó Tem um gatinho Tem um gatinho aqui Ó Ó, gente Pra vocês verem aqui, ó Aqui vai onde sai da cozinha Aqui, ó A escadinha A simplicidade Predomina aqui, gente Ó O casal de patinho Gente, imagina vocês morando aqui, ó Ó Pézinho de pimenta Fazer um patinho, ó Imagina vocês morando nessa casa Gente, vocês morariam nessa casa? Escreve aí, gente Num comentário aí Se vocês morariam nessa casa Trocaria tudo que vocês têm na cidade Pra vocês estarem morando num lugar Como esse aqui Fala pra mim Se vocês teriam coragem de morar aqui, ó Largar as correrias da cidade E vir morar aqui nessa tranquilidade aqui De Minas Gerais Sertão de Minas Gerais, né? Aqui é um pé de imbu Logo aqui na 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 saída da cozinha dele Aqui tem um pezão de imbu Muita gente não vai conhecer o que é pé de imbu, né? Ó Ó o frutinho de pé de imbu aqui Ó Vou até comer um aqui Pra vocês verem, ó Ó Meia azedo Tá meio verde ainda Pra ela madura É um frutinho gostoso, né? Aqui um cercadinho, ó Pra criar uns franguinhos, né? Deixa eu ver, ó Que gostoso Imagina levantar de madrugada Madrugada é umas 5 horas da manhã 6 horas da manhã E você começar Dar uma andada aqui no terreiro, né? Tentando as galinhas Escutando Os passarinhos cantar, né? Ó Ó Os patinhos ali Vou fumar um patinho de pertinho Pra vocês verem o patinho aqui Ó Ó Ó Ô patinho Aí gente, ó Tem umas Pésão de alcalde bem grande Aqui na frente, ó Ó o terreirão deles, ó Logo no terreiro Tem um pé de mandioca Pra você tá colhendo Ali já tem uns porquinhos Ali na frente Ali Tem uns porquinhos, né? Ó E aqui na frente, ó Mangueira Dá uns cavalos, né? Pra você poder andar Aí gente Eles tão fazendo uma ração ali Pra dar pro Pra dar pro gado Acho que vai dar pros porcos, né? Olha só Ele tá meu filho ali, ó Tá se formando agora Formando não Acabou de se formar, hein? Engenheiro agrônomo, né? Tá adorando ver A roça também, hein? Ó lá Tá admirado Olhando O pessoal trabalhar Tá lá Olha ali, ó Tá dando uma ração aqui, ó Tá dando uma ração aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Oi? Olha aí, olha aí, ó Esse aí é para dar para o gado? Para as vacas Para as vacas, a leiteira Mas beleza, pessoal Pessoal, quem gostou aí Da filmagem aí Que está gostando dos nossos vídeos Vai nos comentários aí Se está gostando Se não estiver gostando também pode falar Que a gente vai melhorar Que a gente sempre pode melhorar alguma coisa Fala para nós aí O que você está achando dos nossos vídeos Beleza? Pessoal, não esquece de deixar seu joinha lá Deixa seu joinha, isso significa Quando você dá o joinha O YouTube lá, ele vai entender que você está gostando dos vídeos E o próprio YouTube vai indicando Para outras pessoas olharem o vídeo também Beleza? Se você não é inscrito, inscreve-se no canal Que quando tiver outros vídeos nossos Mais ou menos igual esse Você pode estar escolhendo o tipo de vídeo Que você gosta de assistir Nós temos aqui o vídeo da roça Nós temos aqui também Culinária também Algumas coloseimas E a gente vai mostrando para vocês aí O dia a dia da roça A lida de campo Beleza? Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Deus abençoe todo mundo aí Tchau 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 Tchau